Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um vídeo sobre o curso Simplesmente Amigurumi. Eu sei que muitas pessoas amam trabalhar com crochê e já ouviram falar sobre esses fofos bonecos japoneses, mas não sabem por onde começar. E é aí que entra esse curso incrível. O Simplesmente Amigurumi é um curso completo, desde o básico até técnicas avançadas, com aulas passo a passo e vídeos para que você possa acompanhar e fazer junto. Além disso, o curso conta com um grupo exclusivo no WhatsApp onde você pode compartilhar suas criações e receber feedback de outros alunos e da professora. Eu já fiz alguns dos projetos, e posso garantir, é incrível como os bonequinhos ficam fofos e detalhados. E o melhor de tudo é que o curso é acessível para pessoas de todos os níveis, desde iniciantes até crocheteiras experientes. Então, se você quer aprender a fazer esses fofos bonecos amigurumi, eu super recomendo o curso Simplesmente Amigurumi. Eu deixarei o link para acessar o curso nos comentários abaixo. Não deixem de me contar como foi a experiência de vocês também. Até o próximo vídeo!